Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no meu canal. E olha só, antes de passar o vídeo já vou te pedir para se inscrever aí. Se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhum dos vídeos, porque toda semana, todo dia não, mas toda semana tem vídeo novo aqui no canal e tudo sobre redes sociais, marketing digital, tecnologia, muita coisa bacana, que tenho certeza que você vai gostar, beleza? Bom, olha só, o Instagram sempre lançando novidades, sempre se atualizando, nunca para, né? Então agora teve mais um filtro bem bacana que eles lançaram aí e talvez você aí acabou nem percebendo que está lá disponível aí no Instagram. E eu vou mostrar para você como você vai achar ele e também utilizar para que serve esse novo filtro que o Instagram mostrou, lançou no caso. Então pessoal, deixa eu colocar aqui para gravar a tela, já bem rapidinho, que está sem enrolação no vídeo e vou mostrar para vocês bem curtinho. Enquanto isso, pessoal, já quero falar para você que lá na descrição do vídeo tem um e-book grátis, também tem uma lista para você participar e receber por e-mail muitas novidades aqui do canal, tá? Também tem programas bem bacanas que você, de repente, possa se interessar para divulgar produto ou para vender. Vale a pena dar uma olhada lá na descrição do vídeo, tá? Então pessoal, já estou gravando, tá? Já está aqui do lado aqui, eu vou chegar um pouquinho para o lado aqui para mostrar para vocês. Então vamos aqui, vamos aqui no Instagram. Pessoal, aqui no Instagram eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vamos lá então, eu vou vir aqui nos stories para mostrar para vocês aqui, eu vou pegar aqui e vou mostrar aqui para vocês que é essa aqui, do ladinho aqui, do ladinho, tem um bonequinho aqui, tem a setinha que eu já vou colocar aqui e mostrar para vocês. Esse aqui é o novo filtrozinho, vocês podem ver aqui que, olha, é de focos, tá? Então assim, às vezes você está em um ambiente que você quer desfocar ele, então eu não preciso mais usar esses efeitos na tua câmera, no teu celular mesmo, né? Você pode estar usando aqui, e aqui nesse marcadorzinho aqui, você escolhe se você quer aumentar o foco ou não. Upa, deixa eu tirar esse gravador aqui. Aqui, ó, você escolhe, olha aqui, coloco lá em cima, então, ó, fica meio estranho, mas ele desfoca tudo o que está ao teu redor, olha aí. E aqui, mais para baixo, então, a gente vai, olha aí, eu vou tirando, tirando, até aqui, mas mesmo assim fica desfocadinho, ó, fica legal, tá? Até bem bacana aqui, ó. E aqui, então, você pode fazer uma foto de como você desejar, olha aqui. Foca só você, fica só você mesmo focado aí, tá? Aí que bem bacana, ó. Vou fazer uma foto aqui. Tá aí, então, depois é só publicar. Então, esse é o novo filtro, pessoal, que o Instagram lançou, Focus, tá? Então, procura aí no teu Instagram e comece a utilizar ele, e se você achou legal, e se gostou do vídeo também, deixa um like, um videozinho curtinho hoje, tá? Mas só para passar essa informação para vocês, e se você gosta de receber informação, no Instagram, nas redes sociais, e também sobre marketing digital aí. Então, seja inscrito, tá? Seja inscrito aqui no canal, que toda semana tem vídeo bem bala aqui, bem legal. Beleza, pessoal? Volto daqui a pouco com mais novidades e mais vídeos para você. Até mais. E aí